Então pessoal, essa é a janela do Cisco Pack Tracer. O Cisco Pack Tracer, como nós já falamos, é um software para simulação do funcionamento de equipamentos de rede direto no computador. Vamos começar então a utilização do Cisco Pack Tracer adicionando na área de rede lógica um switch. Nós vamos aqui embaixo na barra de ferramenta e verificamos qual dos ícones simboliza o grupo suíte. Então aqui está o grupo de suítes e nós selecionamos um dos suítes aqui. Vamos escolher um suíte genérico, o 2950 por exemplo, de 24 portas. Então nós temos aqui o equipamento 2950. Nós podemos ver o aspecto visual dele clicando no seu ícone. Então veja que aqui se abre uma janela. Nessa janela nós vemos tanto a parte frontal do equipamento quanto a parte traseira do equipamento. Clicando aqui no botão zoom in, nós podemos verificar o equipamento mais de perto. Então esse é o aspecto visual de um equipamento Cisco Pack Tracer, de um equipamento switch, desculpa. Um equipamento real, correto? Aqui está a foto de um equipamento real. Pessoal peço desculpa pelos barulhos, é porque realmente aqui a avenida na frente de casa é bastante movimentada. Então, nós podemos acessar também outras áreas do nosso equipamento. É como se nós acessássemos a interface interna dele por meio desta interface gráfica aqui. Muitas vezes conhecida como Wise Week. Então veja que aqui, nesta aba config desta janela do switch 0, nós temos aqui o conjunto de interfaces, ou seja, de portas, que este switch tem. Este é um switch de 24 portas. Certo? São portas Fast Ethernet. Essa mistura do português e do inglês sempre é difícil, né? Então, Fast Ethernet. Então, as definições de portas, de switches, Cisco, são nomeadas desta forma. Zero, que seria a interface, e o número da porta. Então, nós temos a porta 1, 2, 3, até a porta 24, tá? Seria como se o switch tivesse uma única interface zero com 24 portas. A gente pode fazer essa analogia desta forma. Além disso, o switch conta com uma interface de rede chamada de VLAN, ou VirtualLAN. Com a continuidade das nossas aulas, nós vamos ver o que significa as VLANs, as VirtualLANs, tá? São muito importantes, tá? Para essa área de redes de computadores. Para interligação de rede, para separação de tráfego de rede, tá? Então, são LANs virtuais. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Aqui nós temos as configurações do switch. Aí, acessando a configuração global, e configurações do algoritmo. A Command Line Interface, chamada de CLI, correto? E que nos dá a possibilidade de entrar na interface do switch, A interface de linha de comandos do switch, para interagir com, como se fosse um shell deste switch, tá? Então, nós interagimos por meio desse prompt de comando. Prompt é esse cursor que fica piscando aqui. Então, nós damos instruções, damos comandos para que o switch receba as configurações e execute o funcionamento dele conforme nós configuramos aqui, tá? Então, basicamente, por enquanto, é isso. Vamos adicionar também ao nosso projeto, dois computadores. Seriam como dois nós de rede. Então, nós vamos aqui no ícone End Devices. Vocês podem também utilizar essa tecla de atalho, que está sendo mostrada. Ctrl Alt V, e aí nós selecionamos aqui o PC. Uma vez selecionado, veja que o mouse se transforma em um sinal de mais. Clicamos com o botão esquerdo. E aí, o equipamento é adicionado à nossa área de rede lógica. Vamos também colocar um laptop. No mesmo grupo aqui de End Devices, selecionamos o laptop, dando um clique com o botão esquerdo do mouse. E, em seguida, clicamos na área da rede lógica. Os dois dispositivos já estão na área de rede lógica. E vejam que, quando nós passamos o mouse por cima do dispositivo, e nós deixamos o ponteiro do mouse em cima do dispositivo, ele nos mostra uma série de especificações e de configurações relativas a esse dispositivo. Também, aqui no Switch. No caso do Switch, vejam que ele nos mostra o número das portas disponíveis, e todas estão no estado Down, ou seja, elas estão desligadas. Já aqui no laptop, também, ele nos dá uma série de especificações, e nós podemos entrar na configuração, tanto do PC, quanto do laptop, para nós vermos o aspecto visual, por meio de uma foto, deste equipamento. Então, aqui vocês podem ver que nós temos a foto frontal de um gabinete de computador, simulando aí, então, uma estação de trabalho. Aqui no laptop, também, vemos a foto lateral de um laptop, com a sua respectiva interface de rede, aqui. Lá no PC, também, tem interface de rede. Está aqui. E agora, nós vamos interligar esses três equipamentos, pessoal. Então, nós vamos aqui no grupo, aqui, que parece um raio, mas o nome é Connections. E aí, nós escolhemos um tipo de cabo, aqui, que é esse Cooper Strike 2. Clicamos nele, e agora, vamos clicar em cima do PC. Veja que, quando eu clico em cima do PC, aparece para mim, a porta, ou conjunto de portas, disponível neste dispositivo. Porém, a porta que eu quero utilizar, é a Fast Ethernet Zero. Depois de clicar na Fast Ethernet Zero, eu vou clicar no Switch. E aí, o software de simulação, mostra para mim, também, as portas, que estão disponíveis no Switch. Eu vou escolher a Fast Ethernet Zero barra 1, que seria equivalente à porta 1 do Switch. E o cabo, então, aparece aqui, conectado, do PC para o Switch. O mesmo eu vou fazer aqui com o laptop. Clico com o botão esquerdo. Seleciono a porta Fast Ethernet, como se eu estivesse plugando um cabo nessa porta Fast Ethernet. E, então, o mouse se transforma aí, parecendo um conector RJ45, né? Puxando o cabo. Vejam só. Então, eu vou lá no Switch, e clico no Switch. E, agora, vejam que a porta 1 não está mais disponível. Eu só tenho disponível, agora, a porta, o Switch só me dá a disponibilidade da porta 02. Então, eu seleciono ela. Então, veja que a conexão está estabelecida, entre os dois dispositivos, tá? Eu vou mostrar para vocês o funcionamento. Veja que esses dois, esses dois, aliás, as quatro interfaces aqui, tá? Por exemplo, a interface de conexão do computador aqui, ela estava vermelha. E aqui também estava vermelho. Então, passou a ser verde. Simbolizando os LEDs, certo? Que existem nos equipamentos. Então, eles estão vermelhos quando, estão vermelhos quando não há conexão. E estão verdes quando já se estabeleceu algum nível de conexão. Certo? Então, a conexão a nível físico, tá? E aí nós vamos ver como fazer a configuração de conexão a nível lógico. Tá? E aí E aí